Um homem de 19 anos foi preso por tráfico de drogas ao tentar entrar no presídio com maconha. Sabe onde essa droga estava escondida? É, eu também duvido. Mas, quem conta pra gente é o Alfredo Neto. Alfredo Neto, mais uma tentativa de entrar no presídio com drogas, hein, meu amigo? É, Israel. Essa pessoa tentou entrar e dessa vez entrou e vai ficar por lá porque o tráfico de drogas é considerado crime de hondo e não tem fiança. Esse homem de 19 anos tentou entrar na tarde de ontem, num momento de visita, ali no presídio de segurança média masculino, com um bolo de chocolate recheado com maconha. Durante a vistoria, nesse alimento que seria levado para um interno pelo visitante de 19 anos, os policiais penais conseguiram identificar que o bolo estava estranho. No recheio do bolo, os policiais encontraram aí a maconha que estava ali escondida na tentativa de ser colocada para dentro da instituição penal. O homem de 19 anos recebeu voz de prisão, foi levado para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e retornou para o presídio de segurança média. Mas, dessa vez, não para visitar quem estava indo, mas sempre para ficar lá aguardando pela audiência de custódia e pela análise do caso pela justiça. Infelizmente, aí, mais uma vez, uma pessoa que acaba presa tentando entrar dentro do presídio de segurança média contra a presidência. Israel.